Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, hoje nós temos uma notícia tecnológica bem interessante Robô humanoide começa a trabalhar em loja de departamento no Japão Vestindo kimono e sorrindo, Aiko Ushihira dá boas vindas a consumidores na entrada da loja de departamento Mitsukoshi em Tóquio Porém, Aiko não é uma funcionária comum, ela é um robô humanoide, desenvolvido pela Toshiba no ano passado O robô fez sua estreia na loja nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2015 Numa nova função, interagindo com clientes Falando em japonês, Aiko, que tem feições humanas e pisca os olhos Também pode ser programada para falar em outros idiomas como o chinês Seria bom se pudermos fazer com que ela ofereça orientação ou recomende diversas coisas em chinês Disse o gerente do grupo da divisão de desenvolvimento de novos negócios da Toshiba, Itoshi Tokuda As pessoas podem olhar ao redor e pensar Ah, se Aiko está por aqui, ela sabe falar chinês É isso que espero que aconteça A Toshiba disse que Aiko tem 43 motores que permitem que ela se mexa O robô também está programado para usar a língua japonesa de sinais Na apresentação desta segunda-feira, dia 20 A Aiko acompanhou a cantora japonesa de ópera Shoko Iwashita Numa performance Gostaria que vocês ouvissem uma música na qual coloquei bastante esforço Disse o robô A Aiko ainda não está programada para responder a reclamações ou perguntas de clientes Não é o único robô trabalhando no varejo No ano passado, 2014, a Nestlé disse que colocaria os robôs humanoides do SoftBank Pepper Para ajudar a vender suas cafeteiras em lojas de eletrodomésticos no Japão Então veja que o ser humano está tentando criar algo que pense sozinho Que caminhe sozinho e que não seja um ser humano Vislumbrando lá na frente, olhando para a Bíblia Isso vai acontecer Ou seja, a imagem da besta vai ser a perfeição que o homem está querendo Uma imagem que vai falar Que vai ter uma inteligência artificial Que tanto se fala em inteligência artificial Mas que vai ter poderes satânicos para matar Então estamos vendo como a tecnologia está avançando No Japão muitos robôs já fazem limpeza dentro das casas Isso vai se tornar comum E veremos Cada vez mais Essa tecnologia Dando passos largos Para a humanidade Deixando a humanidade perplexa Alegre E dependente Da tecnologia Fique ligado no programa Jesus está voltando E estaremos sempre informando você Notícias Que circulam no mundo E que muitas delas são proféticas Que Deus te abençoe poderosamente Tchau